Ok, eu tô aqui com o Netinho. Netinho, tudo bom? Como é que tá, Netinho? Bom, meu amor. É um prazer te rever. Prazer é todo meu e todo nosso também receber o Netinho, cantor, Netinho, grande cantor, aqui na nossa cidade, na Terra do Doce, em Pelotas, e aqui no programa Casa da Chiquinha. Netinho, fala pra nós o que o público pode esperar desse lançamento do novo CD que tá vindo pra abalar e como é que tá sendo ao mesmo tempo? Cara, eu tô muito feliz, assim, a expectativa de vir aqui era muito grande. Pelotas sempre é uma das primeiras cidades que a música de trabalho começa a tocar. Desde quando eu saí do Negritude Júnior, aqui sempre foi uma cidade que abraçou a minha carreira, que deu força, e um dos primeiros shows na carreira solo. Então o show vai ser uma grande retrospectiva do tempo de Negritude e das músicas novas desse novo CD. E quanto a turnê, os shows? O que tu me diz? Cara, tá muito legal, tá se iniciando agora, né? O disco, a música começou a tocar tem mais ou menos um mês, e a gente sai em turnê a partir do mês que vem. A turnê 2009 começa agora. Então a gente tá lançando o CD Juntos e Misturados, que é esse CD que tem a música Juntos e Misturados, Favo de Mel e Sexta-feira, que são as que mais estão tocando aqui na cidade. Juntos e Misturados é o nome do CD, que eu tenho aqui em mãos, o CD, o lançamento em primeira mão, né? Com muita honra, né? Pra mostrar pro nosso telespectador. Juntos e Misturados, o que quer dizer? Juntos e Misturados é uma linguagem muito da periferia, aonde não discrimina ninguém, né? Na periferia não importa se a pessoa é preta, se ela é branca, se ela é rica ou se ela é pobre ali, todo mundo tá junto e misturado. E me diz uma coisa, falando nisso sobre periferia, sempre engajado nas campanhas contra o racismo, contra a violência, o que tu tem pra dizer pra nós sobre isso? Eu acho que o Brasil agora tá fazendo uma reflexão diariamente, ela é constante com relação à questão racial, que é algo que eu sempre defendi muito. E o fato dos Estados Unidos terem eleito o seu presidente um negro, isso torna muito mais fácil essa discussão aqui. O racismo ainda é muito presente aqui no Brasil. O Estatuto da Igualdade Racial continua guardado e parado na Câmara dos Deputados em Brasília, e isso entristece muito a gente. Mas eu acho que a vitória do Obama, do Ham, então, coisas como essas que acontecem de nível internacional, chama a atenção dos nossos políticos pra discutir as coisas e tirar a poeira do tapete, sabe? Mas Pelotas eu gosto muito é das pessoas mesmo, é o jeito que as pessoas tratam a gente quando a gente chega, quando a gente se apresenta. E no show, é vibração do início ao fim. Eu fico muito feliz quando eu venho cantar aqui. Lançamento do CD, agora em Pelotas. Tem projeto pra um DVD? É uma curiosidade. Com certeza. Com certeza. Esse novo trabalho merece um DVD. E a gente deve gravar esse DVD com a Sky Blue, que é a gravadora. Nós não sabemos ainda onde vai ser. Pode ser aqui no Sul, pode ser em São Paulo, pode ser no Rio de Janeiro. Netinho, receba aqui de todo o nosso coração o pirulito pra adoçar ainda mais a tua vida e te trazer ainda mais sucesso, porque tu é uma pessoa que merece muito. Obrigado. Você tinha que dar sete, meu. São sete filhos. É, eu também. Mas muito obrigado. Obrigado pelo carinho. Alô, galera que tá ligadinha aqui no Casa da Chiquinha, aqui na TV Cidade. Eu quero agradecer o carinho de todos vocês, dizer que ela é um amor de pessoa, pessoa querida e que merece todo o respeito da nossa população. E eu tô ligadinho aqui. Obrigado.